O dia 17 de abril foi escolhido para comemorar o Dia Internacional da Hemofilia, por celebrar o nascimento do fundador da Federação Mundial de Hemofilia, Franky Snabel. Para lembrar a data e a importância de divulgar melhor a hemofilia e as suas implicações para quem sofre da doença, a Fundação Hemoba promoveu na última sexta-feira, 9 de maio, uma palestra no auditório do Hemocentro Coordenador. A diretora de hematologia, Ana Elisa Estreva, foi a mediadora e palestrante do encontro, que contou com a presença de profissionais e pacientes. Então, a palestra hoje apresentada, ela vem mostrar e esclarecer ainda mais as dúvidas que os pacientes possam ter do que é a hemofilia, da importância do tratamento por demanda, da importância do tratamento profilático e do entendimento de cada peculiaridade, da individualidade de cada paciente no respeito ao tratamento. A parte lúdica do evento contou com apresentações artísticas, historinhas para a criançada e sorteios de vários brindes. A importância desse evento, para mim e para o meu filho, é que passa mais sobre a explicação sobre o problema e é muito bom ter essas palestras e é bom também as pessoas virem mais para a palestra, participar mais, porque aí é um entendimento muito bom que a gente aprende mais, a desenvolver mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.